A vida tem tristezas mil Nem tudo é um céu de anil Mas contra a dor que é tão sotil Há um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca parará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não confires Mas confie em Deus E se tua fé provada for E te esqueceres do Senhor Necessitando um Salvador Há um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca parará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Oh, que saudosa lembrança Tenho de Ti, ó Senhor Terra que eu tento morrer Pois és do meu coração Eu para Ti comparei Quanto o Senhor O Senhor meu coração Pois Ele foi por você Que ele vem me buscar Bela, muito velha esperança Dos que dirigiam por ti Pois eles recebem forças Que só encontram ali Os que procuram chegar O que eu conheço O Senhor O Senhor É um funcionário Livre seriam de ficar Deu de toda darem ração Se eu for fi o meu coração Por essa terra de amém E não permitarei As muitas lutas de amém Não está meu concepão Ao mal eu deixo ver Ele é tudo pra mim E sem ele não posso viver A minha esperança Jesus está em ti Com tua justiça coberto bebê Porque no teu sangue deveras eu vi Espero em ti, só em ti Meu salvador A ti gloriador Ó se salvação eu encontro em ti Cantar de louvores Eu para sempre vou Meu mestre Meu mestre Em ti confiarei Em ti confiarei A minha esperança Depus em tua mão E anseio constante A celeste mansão Na qual fruirei Na qual fruirei De teu rosto a visão Espero em ti Espero em ti Só em ti Meu salvador Meu salvador A ti gloriador A ti gloriador Eu para sempre Eu para sempre vou Meu mestre Meu mestre Meu mestre Em ti confiarei Em ti confiarei Música 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 As margens Do jorrão Me pus Redirigir Olhar Amém. 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 Espero em Deus por onde quer que andar em terra estranha e sobre escuro mar em tudo eu sei seja o que for velando está por mim o Pai de amor o Pai de amor por onde quer que eu vá em terra ou luz jamais me faltará agora e até chegar o fim em tudo Pai há de velar por mim no vale escuro quando eu penetrar do bom pastor a mal vem de encontrar e ao lar que é meu chegando em luz descansarei nos braços de Jesus o Pai de amor Senhor por onde quer que eu vá em terra ou luz jamais me faltará agora e até chegar o fim em tudo e em tudo vai a di velar por por mim por mim o Pai de amor e nos rios nos rios e nos rios e nos rios fala minha alma grito fala-lhe com amor fala-lhe com amor segreta com temura eu sou teu salvador Faze-me bem disposto Para te obedecer Sempre louvar teu nome E dedicar-te o bem Faze-me a vida imanso Em sua vida murmurar Na cruz de ti, meu sangue Para te libertar Fala-me cada dia Fala com terna amor Segreda-me ao ouvido Todo é um salvador Como na antiguidade Mostrava seu querer Revela-me hoje e sempre Qual seja o meu dever A ti somente eu quero Louvar e ventoar Seu nome eternamente Engandecer e honrar Faze-me a vida imanso Em sua vida imanso Na cruz de ti, meu sangue Para te libertar Para te libertar Fala-me cada dia Fala com terna amor Segreda-me ao ouvido Eu sou um pobre peregrino Cansado Cansado de longa jornada Temando a celestial morada Onde não há dor Onde não há dor nem sofrer O que só avisa a caminhada É que verei meu salvador Cansado de longa jornada Quando o rio além transcurre E chegar a que me dá Sombras escuras me perseguem Trilhando estradas escandalas Mas vejo orgulho Além douradas As plagas que buscando estou Querido sei te encontrar Daquela patria Daquela patria me esperar Quando o rio além transcurre E chegar a que me dá Em breve me libertarei De toda mágoa e provação Receberei meu galardão De todo enfim descansarei Verei Jesus meu salvador Que derramou Dormiu seu sangue Quando o rio além transcurre E chegar a que me dá E chegar a que me dá E chegar a que me dá No crepúsculo sombras vem a terra Ao descanso todos convidou Deus, porém, promete a alvorada E das nuvens sombras dissipou Sombras, Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras, Deus está nas sombras Não te deixará lutar em dor Se as sombras cobrem o horizonte Mesmo que o sol não possa ver Em Jesus encontro o refúgio Das tormentas deste meu viver Sombras, Deus está nas sombras Sombras, Deus está nas sombras Não te deixará lutar em dor Eu reconheço, meu bom Deus Que tu és poderoso Perdoando os pecados meus Fiquei vitorioso Deixei o mal vim para o bem Saí das trevas para a luz Agora o que me convém É viver com Jesus É viver com Jesus Sei que teu filho me salvou Sem nada eu merecer Por isso pronto eu estou Pra Cristo obedecer Viver contigo é andar em paz É desfrutar no céu de luz As alegrias celestiais Ao lado de Jesus A um lado de Jesus A um lado de Jesus Amém. 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 E com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do seu olhar. Vazio, insatisfeito um dia Achei meu triste coração Clamei por Deus em agonia Chorei pedindo a salvação Hoje o doce olhar de Cristo Lá das trevas me buscou E com ele agora eu vivo a cantar Bem alegre a luz do seu olhar Cuidado olhinho no que vê Cuidado olhinho no que vê O salvador do céu está olhando pra você Cuidado olhinho no que vê 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 Cuidado mãozinha no que pega Cuidado mãozinha no que pega O salvador do céu está olhando pra você Cuidado mãozinha no que pega Cuidado pézinho onde pisa Cuidado pézinho onde pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado pézinho onde pisa Cuidado olho boca mãozinha no que pega O salvador do céu está olhando pra você Cuidado olho boca mãozinha no que pega Cuidado olho boca mãozinha no que pega Cuidado olho boca mãozinha no que pega Cuidado olho boca mãozinha no que pega